Um abraço para todos os alunos do Colégio Suporte de Jacobina De segunda a sexta estou na escola Sábado e domingo solto o pipo e jogo bola De segunda a sexta estou na escola Sábado e domingo solto o pipo e jogo bola Dança molecada e vai até o chão Eu sou Felipe Marques da nova geração Dança molecada e vai até o chão Eu sou Felipe Marques da nova geração De segunda a sexta estou na escola Sábado e domingo solto o pipo e jogo bola De segunda a sexta estou na escola Sábado e domingo solto o pipo e jogo bola Dança molecada e vai até o chão Eu sou Felipe Marques da nova geração Dança molecada e vai até o chão Eu sou Felipe Marques da nova geração Mas eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Felipe Marques faz a festa pra você De segunda a sexta estou na escola Sábado e domingo solto o pipo e jogo bola Dança molecada e vai até o chão Eu sou Felipe Marques da nova geração Dança molecada e vai até o chão Eu sou Felipe Marques da nova geração Mas eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci